Eu queria falar o seguinte, eu acompanho esta semana e eu queria te parabenizar que foi espetacular. Assistam no YouTube lá de noite, esta imitação, cara, não sabia. Ele imitou o quê? O Rafinha, né? É uma coisa assim, mas não é, a expressão facial ele fez e os gestos do Rafinha, que era uma fritada no aniversário do Gentilha. Pergunta é, como foi fazer isso? Se o Gentilha pegou pilha ou o Rafinha pra gente ter dois cortes? Você gosta disso? Pode, pode. Pode, mas é que eu posso falar uma coisa, ele tem tantos cortes com os dois. Ele gosta, o Gentilha não sabia. Não, achei ótima a técnica, vocês vêm e elogiam um pra carinho e depois vêm. Chegou na hora, chegou na hora. A Macia, ele gosta, ele gosta. Eu poderia falar assim, você foi um canalha com o Rafinha, mas... Não fui, cara, eu fui bem, eu fui bem. Mas a sua imitação é tão boa que foi uma homenagem pro Rafinha. Sim, liga pro Rafinha. Eu admiro. Você admira. Liga pro Rafinha, Zuzu, pra perguntar. O que foi? Ele pode ligar pro Rafinha. Rafinha também. Cara, não, a ideia foi a seguinte, o João Mesquita, que é o diretor do... Gente boa demais. Muito, ele é muito legal, que era produtor do CQC, inclusive. Ele me chamou pra fazer o Fritada. E cara, eu nunca fiz o Fritada. Eu não sei como é que funciona e sei lá, tenho dificuldade em zoar os outros nesse sentido. Aí eu falei, pô, mas eu quero zoar o Danilo, porque pô, a gente é amigo e tal. Como que poderia ser isso? Eu falei, cara, chama o Rafinha que vai ser incrível. Por que você não pede pra ele escrever o seu texto? Cara... Aí eu falei, e se eu for de Rafinha? Sensacional. Daí ele falou, não, mas você... Cara, vamos ver aí. Enfim. Aí eu comecei a escrever, eu comecei a ver as coisas que ele falava do Danilo nos podcasts e fiz lá o texto e... Brother! Danilo! O Danilo fica com aquelas coisas! E o Danilo, Maravilha! Danilo, panca! Brother, tem que ser bonito, cara! É uma baixa... Cara, é vilão de filme, ele é o... Por que você não senta comigo, cara? É, senta e conversa! Senta! Vamos pro ringue! Vamos resolver na porrada! Danilo, eu sei que tu tá vendo! Sensacional! Mas é isso, cara! Ele chama pra conversar ou pra dar porrada! É, exatamente! Ele não chama pra resolver, não! Vamos sentar... Mas o que eu acho fora é que é isso, é que é uma caricatura, o Rafinha é uma caricatura. E é engraçado, o Rafinha é engraçado justamente por ser uma caricatura. Ironia dele, né? É, e ele é arrogantão, e isso é engraçado nele, assim, sabe? Daí foi isso, daí achei que seria uma boa ideia pedir o Danilo em casamento no final. Porque os dois se amam na realidade, cara! Não consegue falar de outra coisa, meu! É, e é um negócio que faz o que? Dez anos isso? Cara, faz mais! Desde 2005 começou o Clube da Comédia, né? Então... É isso, faz 16 anos, cara! 16 anos! Que fica essa coisa, cara! Eu acho que os caras são amigos e rendem o bloco! Todo mundo acha isso, cara! Cara! Todo mundo acha, mas não! Não! Você tem que falar que sim, pô! Sim! Sim! Eles estão fazendo parte de um BBB universal, assim! É, que acaba... A gente falou aqui, o Emílio, óbvio que não vai pra tocar no assunto, mas você acaba entrando nessa! Você gosta! Eu gosto! Eu gosto! É, o Varandinha Gourmet! Varandinha Gourmet! É, o Puta José Varanda! Só vai com o Tocaninha! Quem deu a treta inteira foi ele! Quem deu o primeiro corte foi esse filho da mãe! Que é a história que ele que bolou lá pra fazer um solo e o Rafinha roubou a sua ideia, sendo o Rafinha muito meu amigo também! É, o Vilela me perguntou lá no podcast dele! Tem um e-mail! O Vilela também gosta! É, opa! Não, mas aí o Rafinha pegou mal, cara! Mas assim... Mas você é brother do Rafinha também! Uma coisa precisa ser dita aqui, Rafinha, pelo amor de Deus, eu já falei isso em outros lugares! Eu comecei a fazer stand-up por conta do Rafinha! Rafinha é genial! Eu fazia parte de um grupo chamado Os Cretinos! Eu fiz um negócio que era meio stand-up! Ele viu isso e me chamou pra fazer parte do Clube da Comédia junto com o Marcelo Manson! Eu já falei isso! Então assim, não é que eu fique falando mal do Rafinha! Eu falei um fato, que é... A gente, no Clube da Comédia, eu tive uma ideia lá de levar pro teatro! Porque eu era ator e sabia como funcionava! Tipo, meia-noite não tem nada apresentando e ia ser bom no teatro! Exatamente! E daí ele foi contra! Por quê? Porque ele achava que, diz ele, que por conta de stand-up não tinha nada a ver de grupo, de solo não tinha nada a ver no teatro! E eu falei, cara, vamos, vamos! E daí um mês depois, ele apareceu com o solo dele! Roubou a ideia! Não, mas... Vocês estão rindo por quê? Não é isso! Roubou a ideia! Roubou a ideia! Roubou! Ele fala isso! É o Bill Gates! A gente roubou a ideia! Roubou! É que você pega uma ideia que é boa, você espera um tempo pra fazer! Roubou! É, então! Pois é! É um mês! O conhecimento é um bem público! É lógico! E deram o tendono! Pra começar! Aí ele ficou puto com isso! Porque isso é um fato! Não sou eu que tô falando! Não aconteceu uma coisa entre nós dois! Eu tô inventando! O Danilo tava lá! O Marcelo tava lá! O Marcelo tava lá! Tem pessoas! Tem testemunhas! Eu falei esse fato! O Rafinha ficou muito puto! Agora! Pô! A gente erra e acerta! Ele errou nisso! Mas acertou em outras coisas! Então, cara! Ele ficou muito no passado! Relaxa, cara! Sim! Sim! Sim!